A exposição organiza o sifão TIL, cooperação com o CAMS-TIL-CVTL no Clínica Barupite, o parceiro Ramoto Kossaskas. O evento IdaNê representa o atingimento IdaNB significativo TEBES por sua organização não-governmental e Timor-Leste. O objetivo principal é atuar a população ser em qualidade de morris, no garante desenvolvimento da economia NB sustentável, baseado na ação prática e moderno NB diaclio. Ministro, senhor Fidelis Magalais, eu vou marcar a hora senhora Darao, dona e papo Nidane. A exposição de produtos da cidade civil, tem a reunir o Rua Ronulo Resintolo, no objetivo principal, atumotiva, promove, não valoriza a organização sociedade civil CIRA, nessa associação ou fundação. Organização, resistência, confissão religiosa, grupo comunitário, individual, no instituição de pesquisa privada CIRA, Atorhodi apresenta resultados do serviço no produto CIRA de Rússia, atividade e didagnia de beco e terves para desenvolvimento nacional. Representante do município Roto-Roto, no Raioa, com a administração especial da região OECU-CIAMBENO, apresenta-se no projeto e a exposição que refere. A exposição é o médico geral, após o serviço clínico para o IPT. A exposição é o Diretor da Organização Associação Cadoras, que é o localizado do município. A fundação é o MAHARU, que é o METEM FUTURU, e a fundação é o FILE STAFF. Eu sou o Diretor da Organização Associação Cadoras. A assistência técnico da Associação Comitê Tese Veteran da Luta Libertas Nacional. A exposição é o Diretor Executivo. A organização é a Fundação HADER, a Fundação HADER em Desenvolvimento e Economia Rural. Eu sou a organização TILOF, que é o NABEMACA. Nós somos o Grupo Comunitário do NABEMACA. Nós somos o Sucufatuqueiro, na aldeia Palimano. Nós somos o Posto Administrativo Rai Lapa. Eu sou o município de Hermera, o Posto Administrativo Letefon. Agora nós somos a posição de Grupo de Rai Lapa, que é o Grupo de Rai Lapa. A Associação HADER. A Independência foi em 21 anos. Nação ainda mais jovem, e a Sudeste Asiático. Então, o Governo Fihir Katak precisa envolver a HEMARUT e o processo de contos ao Estado no Desenvolvimento Nacional. Também o oitavo governo, a Assegat, a Assegat disponibiliza Orçamento e associações públicas para apoio e associações de sociedade civil. Também o governo Fihir Katak devem ter que clare-se em seus papéis mais importantes de TVTBs, para ajudar o governo no processo de desenvolvimento nacional. Também o único retino de Rai Lapa é esse essa é a proposta de mais barrigu, comparada com o que tinha sido antes. O que tinha sido antes era o máximo de 200, mas tinha o nível de 3 anos e tal, então quer dizer que publicamente a sociedade é muito conhecida na prestação de serviços da sociedade civil, onde os parceiros tiveram, aqui se vai e a comunidade se vai e a ter todo o que mudaram tomas. Agora que eu vou apresentar as senhoras e senhores líderes da sociedade civil dos grupos Cira, quer dizer que a gente vive, a gente apoiada, a gente apoiada com esperança, também desenvolvimento para a gente, nessa correntinha e sempre dúvidas para a gente. A gente apoiada com corajão para a gente apoiar a gente, para a gente apoiar a gente. A sociedade civil, a gente, não tem independência, não tem importância, mas também não tem importância, não tem importância, não tem importância, não tem importância, não tem importância. A qualidade da sociedade civil, é muito provavelmente, a gente apoiada, não tem importância. A sociedade civil, é muito forte, não tem importância. A gente apoiada com uma empresa privada, não tem importância, não tem importância, a gente apoiada com uma empresa criativa, a gente apoiada com uma empresa larga. Quando a sociedade relaxa produz o barco, quando a qualidade é a dia que tem problemas de educação, isso aí não acontece, a produtividade e a economia vão ser laçadas. Não, a possibilidade é que você enjoy a vida, e a sociedade é completa, digna, e a sociedade é a nossa. Mas hoje nós estamos com a sociedade civil, nós estamos com a iniciativa que eu vou agora, o Alohela, para garantir sua sustentabilidade. Nós incluí amigos e membros da economia. Então nós estamos com a Belsahine, acabamos a iniciativa com a senhora que garantiram essa iniciativa que nós vamos continuar, No favor, eles explicam que os projetos têm um programa e então they vão ter o desenvolvimento e eles não se marrem, ou eles não se marrem, ou eles não se marrem. Vamos lá para o CHAMUTUG. E da Rua Tolu. E da abertura para a exposição, produtos da cidade civil Timor-Leste, Tenerio Rua, Rua Nolo, Resintolo. Representantes da instituição Oi Oi Oi, que é a exposição. A apresentação é o projeto que é a atividade em uma área diferente. A autoridade é a marcar a presença e a cerimônia de abertura que é a visita para cada tenda. A gente gosta de ser a rase que a gente gosta. Representantes da instituição Oi Oi Oi, que é a exposição. A gente mostra o projeto que é a atividade em uma área diferente. A gente mostra o projeto que é a atividade em uma área diferente. A gente mostra o programa de HIV, o programa de saúde, a nutrição e a saúde. A gente mostra o objetivo do каж comparável ao nosso grupo, que é a atividade em uma área diferente. A CIDADE NO BRASIL 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 Eles estão no supranque e eles estão no seu desemprego. Eles estão no seu supermero, mas não é? Eles estão no seu trabalho com malnutrição, até que eles estão no seu trabalho. O objetivo é que os jovens motiva a fazer as pessoas que estão no seu serviço. A Cria, Grupo, Hermera e Kulot-Mutin, a existência de 16, 18 e 20 de junho de 2018. A Cria, 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 a Cria. A Cria, 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 a Cria Obrigada. Depois a gente vai fazer a escola para morrer com as crianças. A gente vai fazer o processo de aprendizagem na escola para morrer em situação. A gente vai praticar assim. Quando a gente vai praticar, a gente vai fazer a teoria. Quando a gente vai praticar, a gente vai fazer a teoria. A gente vai fazer a teoria também. e a gente tem que fazer uma teoria que é uma solução e que é uma teoria que tem que fazer. Durante isso, a sociedade está fazendo um serviço para garantir a implementação de direitos humanos no Timor-Leste. Quando a gente faz um direitos humanos, Então, o serviço é um programa de agricultura, o serviço de organização aqui na França, e também o serviço de agricultura. O serviço de MDI, KSI, e outros. Agora, o serviço é um programa de justiça do passado. O serviço é um programa de justiça do passado. O serviço é um programa de justiça do passado. O serviço é um programa de justiça do passado. O serviço é um programa de justiça do passado. A primeira vez, o serviço é um programa de justiça do passado. O serviço é um programa de justiça do passado. O que é isso? 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 O que é isso?